Psicologia Védica com Tiago Namastê. Muito prazer. Então vamos lá. Bom, então agora já devidamente configurando o pronto, a gente vai falar um pouco sobre as diferenças de a proporção adequada entre planeteres e odios e há sinais de que essa proporção é inadequada. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem uma constituição bastante pita, numa idade pita, numa cidade pita. Então, putz, ui, é pita pra tudo quanto é lado. Então, por exemplo, no meu caso, a tendência principal é eu agravar o meu, ou, assim, não é agravar o meu tedes, mas é descompensar o meu tedes em relação aos outros dois e sair carcomendo odios e sair carcomendo prana. Como é que isso acontece? A gente vai entender, mas primeiro eu quero, antes da gente aplicar, ficar bem claro aqui, relembrando, prana é vivacidade, entusiasmo, assim, cheio de energia, energia pra se mexer. Tedes é discernimento, é a capacidade de você usar a tua inteligência pra fazer as coisas que o teu vata quer fazer, que o prana não tá te movendo. É saber coordenar finalidades com os meios, tá? E odios é a capacidade de manter esse projeto indo, capacidade, reserva de força, tá? Então, por exemplo, o que é um exemplo de um prana tedes e odias de uma forma legal? A pessoa pensa num projeto, fica super animada com aquela ideia. Aí, logo em seguida, aparecem pensamentos de fazer com que essas coisas aconteçam na prática. De uma forma assim, ah, então eu vou precisar ligar pra pessoa tal, vou precisar comprar um negócio tal, vou precisar disponibilizar uma quantidade de energia tal, quantidade de dinheiro tal, coisa que a gente chama de pragmático. Ou assim, o Leone fala, pô, essa ideia é fantástica, mas ela é absolutamente inaplicável nesse momento, por uma razão tal, tal, tal. Então, ele é o avalizador. Você chega com uma ideia fantástica pro gerente executivo da empresa, lá o designer chegou com um negócio completamente revolucionário, não sei o que e tal, e o gerente executivo vai falar, bom, eu tenho que consultar com o meu diretor administrativo, falar com os engenheiros, não sei o que e tal, pra ver se o negócio rola. Se rolar, ele vai ver como é que vai botar isso em prática, não sei o que. Aí você teve lá a tua ideia, aquilo dali teve esse papel de tejas dentro de você, e foi, deu o aprovo. A pessoa tá liberada pra seguir aquele projeto. Aí o Odis vai ser o que vai garantir você, ao mesmo tempo, ter a saúde pra estar naquilo ali, e a vontade de continuar naquilo ali. sem cansar daquela ideia, ou tipo, já não tá mais tão legal, não tá dando tão certo, não sei o que e tal. Digamos que assim, isso é um nível basal dessas três coisas legais. Você pode ser um cara com 50 milhões de projetos, realizando 50 milhões de projetos, e com saúde vai realizar 50 milhões de projetos. Mas se você é uma pessoa com 50 milhões de ideias, 10 milhões de discernimento, e 2 de saúde, você é uma pessoa que fica na cama, doente, com a tua mente super acelerada. Se você é uma pessoa que tem super saúde, você tem até vontade de fazer uns projetos, aí não desaparecem na tua mente, mas você não sabe como fazer, o teu T já está baixo. Se você é uma pessoa que tem muita clareza de como fazer as coisas, e muita saúde, mas nunca faz nada de novo, você sempre fica naquela vida assim, de funcionário público, não sei o que e tal, aquilo dali tá com baixo plano. Não tem vivacidade, você vai pro trabalho, trabalha, você volta pra casa, compra uma coisa nova, nasce um filho novo, vai no casamento tal, mas não tem nenhum entusiasmo por aquilo. Aquilo dali tá meio que pasmaceiro e tal. Então pra gente ter uma vida saudável, independente se você pratica yoga ou não, você precisa, yoga nesse sentido mais estrito, né? Num sentido mais tradicional, mais cultural. Mas todo mundo, esse conhecimento, ele é transcendente a uma cultura. Todo mundo, pra viver bem, precisa ter vivacidade, clareza, e capacidade de persistência. Capacidade de persistência é twofold. Ele é ao mesmo tempo a coisa que te garante ter a imunidade pra aquilo e também ter a capacidade de permanecer naquilo diante das situações adversas. O terceiro exame também tem um aspecto importante que é, além do discernimento, a coragem. Porque às vezes você pode ter um entendimento legal da situação, tá tudo em ordem. Mas se você não tem a coragem pra botar aquilo em prático, o teu tédio também não tá pleno ali. A vivacidade, ela também pode ser assim, super, oi gente, cheguei! Mas aquilo dali não tem uma sensação de fluxo do universo através de você. O prana, quando ele tá bem harmonizado, tem uma sensação de que muitas vezes aparecem ideias de você dentro de você que você não sabe nem muito bem de onde veio, mas aquilo dali está borbulhando dentro de você. Então essas três coisas, elas necessariamente, dentro dessa perspectiva E se você quiser, fora dessa perspectiva também São fundamentais para a vida Prana, Tedes e hoje são as essências sublimes da vida Desde que, e essa que é a grande contribuição, eu acho, desse nosso encontro de hoje Desde que em níveis equiparáveis Então fica fácil entender porque cada um deles, agora que a gente sabe as funções de uma maneira mais clara Quando ou fica em excesso ou fica em falta, dá problema Então, assim, qual é o problema de você aumentar a prana demais da conta? Você seca hoje, num primeiro momento Você deixa o sistema hiperativo, hiperativo, hiperativo Não tem tempo de transformar aquele fluxo de nutrição dos tecidos de uma forma Onde você, no final, vai ter chucra para fazer hoje Ou seja, você está sempre fazendo, 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 fazendo Depois, puff, ficou doente Bum! Acabou-se tudo Ficou doente Isso é muito comum você ver nas pessoas vatas Fecha ali a porta para a gente ver Nas pessoas vatas, é muito comum a gente ter essa pessoa assim Ah, eu adoro sair fazendo, adoro sair fazendo, adoro sair fazendo, adoro sair fazendo, adoro sair fazendo Mas, ah, e abre essa parte de, daí, da janela só Isso, beleza Ótimo Então, assim, o que é comum na vida de uma pessoa de constituição vata? Ter agravamento de prana, nesse sentido, que carcumeu odias Odias pode ser secado e odias pode ser queimado Tá? A gente vai ver que tedias em excesso queima odias Tá? Então, se você é uma pessoa que nunca para para descansar e dormir adequadamente Sempre tá fazendo coisa, mais de uma coisa do que o teu sistema consegue aguentar Tá sempre falando demais Tá sempre tendo impulso sensorial demais Aquilo dali tá hiperacelerando o seu prana O teu sistema começa a ficar instável É descarga elétrica demais para o que o teu corpo consegue aguentar Com capa de mialina ali no cérebro E também com direcionamento adequado O que que acontece? Quando começa a ter, vamos falar numa linguagem mais neuronal Só pra ilustrar Quando começa a ter impulso elétrico demais E isso começa a secar E a capa de mialina não tá tão bem revestida O impulso elétrico que era pra pular Ele começa a, às vezes, bater Tipo pedrinha no lago Isso a gente vai chamar de ansiedade Isso a gente vai chamar de destrambelhado Vai chamar de falta de foco Vai chamar de insônia Vai chamar de um monte de coisa Tá? Então, prana num estado desproporcional pra cima Em termos de odios, principalmente Gera agravamento de vata Ok? No sentido de hiperaceleratividade Quando o prana tá abaixo Você fica com uma pessoa Num estado de prostração E normalmente a prostração vata É uma das mais cruéis que tem Porque ela tem muitas ideias ainda E tem muitos projetos Mas ela é uma pessoa assim Que fica amargurada Porque ela não consegue dar vazão A aqueles projetos Você fica com o teu vata Enjaulado Tá? Ele não consegue Se abrir pro mundo Ok? Tejas, quando ele aumenta demais Ele, no geral Ele seca odios Ele queima odios Isso significa que a pessoa Fica crítica demais Ela fica Com muitas coisas de queimação No corpo E também Só ela é o certo Ela se torna um pita rajásico Assim, num primeiro momento Se você continuar a queimar mais Se torna um pita tamásico Tá? Então quando o tejas Tá em excesso Assim Ele começa a carcumer odios E deixar o pita Aparecendo com as características Mais destrutivas Quando o tejas Tá em falta A pessoa não consegue Ter autoestima Ela não consegue Se colocar Vem uma pessoa Fala uma coisa Você não tem coragem E nem sabe exatamente O que tinha que falar Então você acaba Ficando Cabisbaixo E Complacivo demais Sem que você se respeite A pessoa passa A de alguma maneira Ou ser Palmandado Ou ser Uma pessoa sem autoestima Ok? E quando o odio Está em excesso Fica muito Material de plasmático Sem processar Isso vai dar diabetes Vai dar algumas coisas assim Mas basicamente A pessoa corre o risco De ficar o seguinte Ah, mas A situação está ruim Mas Fazer o que? A vida é assim Melhor aceitar mesmo Ela não vê A sensação Como uma situação De Eu estou muito bem Ela fica procrastinada Ela não sabe muito O que fazer Nem tem energia O que fazer Então ela fica assim É Acho que eu vou viver Mais uns 50 anos Assim E fica um negócio Não é ranzinza Ranzinza é mais pita É um negócio Aquelas pessoas Que você passa na rua E estão com cara De um mundo E quando o odio Está muito baixo Isso normalmente É ou por um excesso De atividade De vata Ou por um excesso De atividade de pita Porque a relação de destruição De excesso de prana Para odias É bem linear A relação de destruição De excesso de tedias Para odias É bem linear Mas essa inter-relação Entre tedias e prana Não é um negócio Tão claro assim Porque de alguma forma Assim Cosmogonicamente falando Prana e tedias Estão mais relacionados Ao purusha Odias Está mais relacionada A pakriti Então As relações Mais ou menos Assim Esquematicamente falando Prana e tedias Estão de um lado E odias Estão do outro Complementando-se Sendo o que É o princípio da consciência Um aspecto mais sutil Na forma de calor E movimento E na forma de Objeto Que vai permitir Com que a luz Seja vista Isso é uma concepção Interessante Você só consegue ver luz Porque tem um objeto Se não tiver um objeto Você não consegue ver a luz Em nenhum lugar Mas você olha o sol É o sol é um objeto E você também é um objeto Então A pakriti É o que permite De alguma forma Nesse universo O purusha Se manifestar A gente ter a apreensão Do purusha A jogada é Olhar a pakriti Como uma expressão Do purusha Em algum sentido Sem a consciência Aquela matéria densa Ela não tem nenhum Grau de vida De sensiência Ele é apenas um cadáver Tá? Então agora A gente falou Basicamente Sobre a importância Sobre a importância De prana, tedes e iodes Estarem em equilíbrio Equinanimidade Melhor do que equilíbrio E você pode encher Esvaziar esse tanque O que o yoga propõe? Que você vá os três Levantando De uma maneira consistente E aí você vai Permitindo ter Acessos A aspectos De consciência Mais refinados Tá? Então Prana, tedes e iodes Num estado De equinanimidade Bom pra todo mundo Se você acha Que a ideia De vivenciar Estados mais sutis E sublimes De consciência É um negócio Válido pra sua vida Procure alguma forma De yoga Seja com nome de yoga Ou qualquer outro nome Que permita com que Essas três Sustentações Vão se refinando De uma maneira Cada vez mais Sutil Tá bom? E a gente faz Esse processo de levantar Porque isso tem a ver Com a forma Com o nosso sistema Estrutura também Ok? Show!